Então pessoal, aqui tá meu pastor alemão, eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço pra ajudar na alimentação dele, pra melhorar um pouco a alimentação dele. Ele come a ração super prêmio, mas eu gosto sempre de reforçar um pouquinho com alguma coisa natural. Aqui nós temos um fígado de galinha, ele estava congelado, né? Aí o que que eu faço? Eu deixo ele aqui ferver por uns três minutinhos só, só pra dar uma fervidinha, e depois eu deixo esfriar, aí eu coloco pra ele comer. Aqui eu coloco a metade disso aqui, que é muito, né? Aí eu coloco a metade, que é um pratinho daqueles que vêm no supermercado, então eu divido aqui em duas partes. Às vezes eu quebro um ovo, quando eu tenho ovo caipira aqui, pode ser do outro também, você pode quebrar um ovo na hora que ele tá fervendo, uns três minutinhos, e deixar o ovo cozinhar junto com o fígado também. Ajuda muito na saúde do animal. Então eu faço isso de vez em quando, uma vez na semana, e eu dou pra ele isso aqui. Isso aqui ajuda muito. Então é dessa forma que eu preparo, deixo ferver só uns três minutinhos, deixo um pouco cru, né? Eu gosto de ferver um pouquinho, porque pode ser que tenha alguma coisa, né? Aí fervendo já mata, né? E aí depois eu dou pra ele. E ele ama, ó, olha como que ele fica aqui esperando, ó. Né, meu amor? Né? É, eu amo o meu mãe Figuinho, eu gosto muito, mãe. Então é assim que eu faço. De vez em quando eu cozinho o ovo pra ele, dou pra ele. E isso ajuda muito. É bom de vez em quando a gente dar uma alimentação natural pra ajudar também. Pelo menos uma vez na semana. E é assim que eu preparo. E daqui a pouquinho, nós vamos de papai, né, mamãe? E o Figuinho. Então, gente, aí aqui eu já coloquei o fígado de galinha pra ele, tá esfriando. Como eu coloquei um caldinho, né, e eu acho o fígado assim um pouco forte, eu gosto de misturar um pouquinho da ração junto. Né, pra poder... Aí, ó, eu coloco um pouquinho assim. Não muito, não a mesma quantidade que ele come, mas eu coloco um pouquinho e depois eu vou estar misturando, né. Porque o fígado, ele é muito forte. Então é bom a gente misturar com alguma coisa, né. Mas geralmente quando eu dou alguma coisa natural pra ele, eu não sou muito de misturar com ração, não. Mas no caso do fígado, eu misturo. Pra poder... É... Não ficar só aquele... Só o fígado, né. Porque eu acho ele muito forte. Então é assim que eu faço, que eu preparo, né. Aí aqui, ó, eu misturo. Né, aqui tá misturando aquele caldinho. Aquele caldinho a gente tem que tá aproveitando, que é ali que tá a vitamina. E aí, ó, ele tá ali só esperando, ó. Aqui, ó. Ele ama, ama. E aí eu vou colocar pra ele comer. Né, meu amor? Olha, ele come. Hum. E é muito bom pra saúde dele. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo.